Na Índia, uma inundação devido ao alto volume de chuvas na região atingiu diversas cidades, destruindo pontes e deixando grande volume de lama e destroços por onde passou. Ruas se transformaram em rios, casas foram arrastadas pelas águas e pontes colapsaram sob a pressão do volume absurdo de água. Uma verdadeira catástrofe na região. Felizmente os moradores foram prontamente evacuados da área de risco. Os governantes locais agiram com rapidez e eficiência, priorizando a segurança dos habitantes. Assim que o aumento do volume de chuvas aumentou o nível dos rios, um plano de evacuação foi colocado em prática. Os moradores foram notificados e encaminhados para abrigos temporários, onde puderam se proteger das enchentes devastadoras que logo chegariam. Muitas pessoas perderam suas casas e tudo o que possuíam. Agora terão que enfrentar um longo processo de reconstrução. É essencial que o governo e organizações de apoio ofereçam assistência e recursos para ajudar na recuperação dessas comunidades afetadas. É inevitável nos sensibilizarmos diante da força da natureza e das adversidades enfrentadas por tantas pessoas. A lição que fica é a importância de estarmos preparados para enfrentar situações de emergência, investindo em infraestrutura, monitoramento e sistemas de alerta, além de promover uma cultura de segurança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto